Mota Lugasa foi ameaça da comunidade Umakain Atosrua Ruanolo Rasenhetu Iha suku Uma Wainleten, tamba la iha moro proteção Habitante aldeia Barria Miguel Gomes Nokia Hateten Iha tempo Udan Correnti Mota sempre foi ameaça da comunidade Sira Tamba la iha moro proteção Tamba neho suba governo Atuhalo moro proteção iha motane Sefi suku Uma Wainleten, Martinho Guzmão Hateten Dadauné comunidade Aldeia Hat Makhetanamiasa Husimota Lugasa Makhanesan Aldeia Bawai, Retika, Barria no Ucalale Precupação comunidade Niané Autoridade Sira Hatoona Bagoverno, Maibe Sidao Iha resposta Se goberno é tarde, automaticamente tem comunidade vitima Tamba Dadaun agora é de 5 metros, balutou 10 metros Então significa que o Uma Sirnei se torna a agulhar Para o governo se torna a atenção E o fato de que o governo se torna a atenção E o fato de que o governo se torna a atenção O governo se torna a atenção Mas o Uma Wainleten é uma coisa que aconteceu E o governo se torna a agulhar E o governo se torna a agulhar E o governo se torna a agulhar Sucu Mawainleten, compostos da aldeia Bawai, Barria, Ucalale, Retika, Tutuquicui, Liaruka, Cailoibere, Nomacalecu Se a total população da região rua, atosualu, cianuno, recintou-luh Josi Wiecete Paulino Pinto, Erteteli